Por exemplo, em Cascavel, há poucos dias nós mostramos aqui no Balanjo Geral a preocupação de moradores, comerciantes, quem vive, quem depende do trânsito ali na região sul de Cascavel, sobre a demora e o atraso no começo da obra de revitalização da Avenida Carlos Gomes. O trabalho que deveria ter começado já no fim do ano passado ainda não saiu do papel, não tem sinal nenhum de obra, de trabalho sendo realizado. Mas agora, um passo importante foi dado para a construção de um viaduto que fica ali na região, na verdade vai ficar ao lado do viaduto que já existe hoje na Carlos Gomes. É o famoso viaduto da Alexandre de Gusmão que vai se tornar um binário, não é mesmo? Daiane Santos, bom dia, seja bem-vinda. Que informações nós temos sobre essa obra tão esperada para o nosso telespectador? Oi, Valdinei, bom dia para você, para todos ligados aqui no Balanjo Geral, novidade boa e que já é comemorada pelos moradores, pelos líderes comunitários, comerciantes que dependem e que passam todos os dias aqui pela Carlos Gomes. Depois de todo o atraso, finalmente, a empresa que ficará responsável pela construção desse viaduto, ela já foi declarada vencedora no dia de ontem. Essa empresa ofertou pouco mais de 4 milhões de reais e, dentre as quatro que estavam aí na disputa, ela foi declarada vencedora, empresa essa de Maringá e que deve começar as obras nos próximos dias. Nós ouvimos o líder comunitário que representa essa região e que comemora já essa decisão, porque em breve o cenário vai ser outro por aqui. A expectativa era grande e aí estava essa demora para sair a empresa. E agora que saiu a empresa, já está pronta para fazer isso aí, a gente já fica mais contente. Quer dizer que o pensamento positivo que a gente tinha de sair essa obra está para concretizar. O que vocês esperam a partir de agora? Agora a gente espera que ande o fluxo normal dessa empreiteira que consiga fazer essa primeira parte, essa divisão que fizeram e que conclua o serviço o mais breve possível para ajudar os moradores aqui da região sul. Bom, Valdinei, vale a gente esclarecer para a população aqui dessa região que o trabalho é dividido em etapas. Então, essa primeira etapa vai ser a construção do viaduto e também as adequações necessárias na Alexandre de Gusmão, que vai ser a via utilizada durante a obra aqui na Carlos Gomes para desvio, por exemplo, do fluxo de veículos. O secretário de obra, Sandro Rocha, explicou de que maneira essas etapas vão ser realizadas e também passou orientações para a população. Olha só. A Carlos Gomes, eu já venho falando, ela é uma obra altamente complexa. Nós não temos ruas paralelas a Carlos Gomes para a gente poder desviar o trânsito. Então, o viaduto da Carlos Gomes é o primeiro passo para essa grande reurbanização. Então, esse viaduto vai ficar ao lado do viaduto existente, ele vai fazer a conexão com a Alexandre de Gusmão, com aquele grande trevo que nós temos ali na região da frente do Carel ali. Então, nós vamos fazer uma interligação com a Alexandre de Gusmão. Então, parte do trânsito da Carlos Gomes, que hoje está só na Carlos Gomes, ele vai ser desviado para Alexandre de Gusmão. E um viaduto é o primeiro passo para a gente poder fazer essa grande reurbanização. Bom, Valdinei, apesar dessa novidade, as obras ainda não começaram. A empresa declarada vencedora foi declarada no dia de ontem, ela ofertou um pouquinho mais ali de 4 milhões de reais, que era o critério, o critério de menor preço, para que ela fizesse, então, o viaduto. Agora, abre aquele prazo, né? Os prazos burocráticos de recurso, se tiver um contra-recurso, defesa, e aí sim o contrato assinado, para, de fato, a obra começar. Mas já é uma notícia positiva, porque o morador, o comerciante, o líder comunitário, já vê aquela luz lá no fim do túnel, né, Valdinei? É isso aí, Daiane. Obrigado, tá, pelas informações. Eu só senti falta das imagens do lugar, né, de onde vai ser colocado esse viaduto, instalado esse viaduto, construído, enfim. Até para orientar o telespectador aqui, o cidadão, de que trabalho é esse, com a importância desse trabalho. A gente está falando de uma mobilização muito grande, inclusive no trânsito de Cascavia, uma mudança considerável, que vai tornar uma rua, que hoje é sentido duplo, num binário, né, e fazendo com que o trânsito, parte dele, passe para esse local aí. Lamento não ter essas imagens, mas a gente segue acompanhando, a novidade é essa, falar sobre a construção do viaduto da Alexandre de Gusmão, interligando mais uma via de acesso à região sul aqui de Cascavia.